Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, tem alguns vídeos no canal sobre como instalar o QDM Live, tanto no Windows quanto no Linux, o Linux é simples também, para quem usa apt-get install QDM Live simples, os derivados de Debian, ensinei algumas coisas sobre a edição de imagem, de um vídeo que você grava com uma câmera, seja celular, seja sua câmera, dá igual, mas como usar alguns dos efeitos que tinha aqui, e também um outro vídeo sobre o áudio, sobre como melhorar, piorar o áudio, você pode piorar sim, mas como melhorar o áudio, deixar mais alto, um pouco mais baixo, tentar tirar o vídeo de fundo, essas coisas do gênero, certo? Só que eu não ensinei a configurar, não tanto com a interface, nem a interface, tanto quanto alguns outros aspectos do próprio QDM Live, da renderização, do projeto, etc e tal. Então vamos ver isso aí hoje. Só uma observação, para quem está acompanhando os vídeos aqui, agora é a minha máquina real mesmo, eu tive um problema com o QDM, tive que reinstalar, o QDM Live foi outro problema, por consequência, e aquele Freya Plugins, ou seja, aquele tanto de plugin que eu tinha aqui, por consequência, também deu uma sumida. Na verdade, ficou em inglês e mudou o nome, mudou as localizações, eu só deixei aqui como favorito, eu queria dar essa dica para vocês também, que vocês podem vir aqui, selecionar alguma coisa que vocês querem, que usam muito, botão direito, acionar favoritos, ao menos ficou mais fácil aqui, ainda mais agora que mudou o idioma, eu sempre tento, penso em automático, como era antes, e acabo me perdendo um pouquinho. Mas bom, vamos lá configurar, configurações, a última opção aqui embaixo é o que eu quero, configuração de atalho, configuração do QDM Live, perdão. E aqui nós já temos algumas opções, eu vou mostrar algumas opções que eu uso, tá, não vou passar por todas, porque tem muita coisa aqui que eu não uso, eu não sei o que é, para a gente também não perder muito tempo aqui. Então, eu gosto de deixar ativada essa recuperação de falhas, embora eu tenha o costume de salvar o tempo todo, é porque eu sei que tem alguns blocos do QDM Live, mas deixa aí ativado, né, vamos que isso salva alguma vez na vida, já serve. Dessa parte aqui, já não mexe muito mais coisa. O padrão de projeto, eu sempre deixo aqui, né, no meu caso, 1080p a 30 frames por segundo, estava 25 antes, mas agora eu passei para 30 frames por segundo, não mudo mais nenhuma coisa aqui embaixo. E aqui tem um detalhe, embora trilhas de áudio eu só deixe duas, eu sempre coloco pelo menos umas 5 trilhas de vídeo, porque os meus projetos eu vou passando muito efeito de uma hora para outra e pode me fazer falta, embora se pode adicionar aqui também manualmente depois. Se vocês querem mudar a pasta padrão de projetos do QDM Live, é aqui que se faz, tá? Eu não sei, aqui, porque tem um tiquizinho para marcar e escolhe, né, qual é a pasta personalizada de projetos que você quer colocar daqui para frente. Agora nós vamos aqui em linha do tempo, a gente pode selecionar aqui se a gente quer canais separados para esquerda e direito, embora para mim não faz diferença também, o meu microfone é mono, eu acho que a maioria dos microfones que são usados são monos, qualidade é outra coisa, né? O zoom usando, arrastar verticalmente na régua, se você quiser, por exemplo, o seu scroll do mouse vai fazer o zoom, quando estiver em cima da régua ali, eu uso muito o CTRL como atalho, então não me faz diferença. Bom, aqui em ambiente, essas threads simultâneas aqui são as threads que serão usadas no programa em simultâneo. O que eu reparei é que se eu subir demais, o playback não funciona, pelo menos na versão antiga que eu tinha, né, que agora ele atualizou quando eu reinstalei, ficava muito ruim, ficava muito pesado o programa aqui no preview, mas eu vou estar fazendo novos testes e deixo aí no vídeo, né, o que eu deixei no final aqui, tá? Veio dois, tava dois aqui com o quadrão, não sei se essa era a configuração que eu tinha antes e o arquivo de configuração se manteve, né, então manteve essa configuração, e aqui também é o caminho de alguns dos plugins, caso você tenha algum problema, tanto Linux quanto Linux, eu imagino que possa existir esse problema aqui, algum problema de plugin, de programa que é usado aí, vai estar aqui, tá? Também temos aqui, por exemplo, passa-parada de arquivo temporário, etc, de arquivo de captura, eu não sei como é que funciona essa captura, pra falar bem a verdade pra vocês, mas, bom, aqui que se configura. Os aplicativos padrões de edição de imagem e deição de vídeo, eu não sei como funciona isso no Windows também, mas se você precisa procurar por isso, é aqui que vai estar, que estarão, né, os aplicativos que são usados pra edição de imagem e vídeo aqui também, embora aqui no meu Linux é o Audacity e Gimp, que inclusive estava por padrão e são coincidentemente os que eu uso, eu não sei se tem alguma outra opção melhor pra isso, mas enfim, bom, alguma configuração de captura vai estar aqui, né, os frames e como vai capturar, etc, e tal, se vai esconder o cursor ou não, embora, mais uma vez, eu nunca usei captura aqui, né, desse, do próprio Academy Live, eu sempre uso o OBS pra fazer a gravação das minhas telas. E, bom, galera, é um vídeo bem curto, mas é um vídeo que eu queria trazer pra vocês, pra, por exemplo, se alguém já quer fazer, vamos dizer, sempre quero fazer um vídeo, de projeto, né, do mesmo jeito, sempre é a mesma configuração, então é aqui que você pode mudar, aqui que nós configuraríamos qual é, se você quer 4K, enfim, tá aqui, né, ou seja, qualquer resolução e frames que são suportados pelo Kdenlive. Aqui, na Nenho Tempo, uma coisa que eu acho extremamente importante, né, era, perdão, é Nenho Tempo? Não, era aqui também, o número de trilhas de vídeo, que eu sempre gosto de deixar sempre mais alto, eu sempre uso muito trilhas de áudio, nem tanto, eu deixo uma, quando é um vídeo que já tem áudio junto, eu sempre deixo ele no mesmo, na mesma linha aqui, né, não separo, não vejo necessidade nos meus projetos, e, bom, como eu tinha dito, a gente pode aumentar aqui o número de trilhas, né, no próprio programa, já vou ensinar a fazer isso aqui de novo, mas, enfim, pra ficar bem completinho o vídeo, então é só ficar com o botão direito, seja em qualquer uma delas aqui, tá, e apertar, adicionar trilha, ou, excluir essa trilha se for o caso também, você pode escolher se a trilha vai ser, vai estar acima ou abaixo, e de qual trilha, por exemplo, eu quero colocar um vídeo 3, então vou colocar acima do vídeo 2, vou chamar de vídeo 3, opa, 3, eu quero, posso selecionar se eu tenho uma trilha de vídeo, de áudio, e, enfim, alguma outra opção aqui, faixa de AV, ou faixa de gravação de áudio, eu nunca usei, mas, bom, é isso aí, se eu colocar dar um ok aqui, me aparece lá, não sei o que ficou vermelho aqui, mas, enfim, me aparece aqui, né, o meu vídeo 3, eu coloquei aqui, inclusive o nome, não existia aqui, é, bom, galerinha, é isso aí, não foi possível remover o espaço, a posição indicada, é, algum bug dele, estabilmente, é isso aí, que eu queria mostrar para vocês, como configurar um projeto, para ter sempre um projeto, em Full HD, tá, sempre um projeto, em 4K, ou 720, aqui que você faria, aqui que você já aumenta isso, para um padrão, é, algumas configurações, que a gente viu aí, nisso aí, se você fechar aqui, ah, mas não apareceu os 5 vídeos e tal, né, se você fechar e abrir o KDNive, é a hora que ele vai atualizar, e trazer essas novas configurações, de volta para a gente, então lá, os 5 vídeos que eu disse, os 2 áudios, estão aí, bonitinhos, os meus favoritos, continuam aqui, onde eu quero, e, isso aí, é, sobre a interface, o que eu sei, o que eu uso também, embora só tenha um monitor, é, simplesmente, arrastar esses tamanhos aqui, então, se você quer arrastar, ou desarrastar, é por aqui, se sumiu alguma coisa, aqui em exibir, que você, nesse exibir de cá, perdão, que você vai, ou tirar, então, por exemplo, os efeitos que estão aqui, se ele sumiu, por algum motivo, ficou só, as transições, e você vai colocar aqui, correto? então, alguma outra opção, que você queira, colocar, para aparecer, ou não aparecer, aqui no seu, no seu, QN Live, vai ser, que nesse segundo exibir, e bom que tem dois aqui, fica muito fácil, de pensar, mas, enfim, é, aqui é, o menu, onde faz isso, tá, não creio, que tenha, uma outra configuração, muito importante, eu não sei, que vocês queiram, configurar, atalhos, no QN Live, sobre algumas funções, específicas, aí, que já não esteja, configurado, eu aprendi, quais são os atalhos, que eu usar, por padrão, do que eu preciso, nos meus projetos, e, já uso, mas, caso, seja desconfigurado, queira modificar, ou acrescentar, é, aqui que será feito, também, eu não vou passar, muito por cima, disso aqui, porque, bom, cada um tem, uma necessidade de atalho, de acordo, com os projetos que, que faz, esse sistema, estilo aqui, é do próprio, QN Live, da prova janelinha, se você quiser mudar, isso, eu creio, que seja uma coisa, só do Linux, não sei, como isso vai estar, no Windows, para falar a verdade, hoje, esse vídeo, é um pouco mais, voltado para Linux, também, tá, quem não tem, esses plugins, perdão, esses efeitos, todos aqui, por algum acaso, e não sabe, porque, é somente, instalar, um plugin, agora, tem um detalhe, nessa última, atualização, do QN Live, eles, retiraram, né, da maneira, como era antes, tá, que estão todos, em Blacklist, eu não sei, porquê, mas, inclusive, continua aparecendo aqui, a maioria deles, é esse aqui, tem alguns, que tem que colocar aqui, também, que não estão aqui, tá, tá faltando alguns, aqui ainda, eu não sei, qual é o nome, mas, no meu caso, aqui, a tradução, também, mudou, né, tem que pôr em inglês, agora, mas, é esse, Freyor Plugins, esse, O é um zero, tá, então, esse Freyor, traço plugins, é só instalar ele, como eu já tenho instalado aqui, não vai acontecer nada, pra mim, caso você não tenha, aqueles efeitos, todos, é só você instalar isso aqui, beleza, bom, galerinha, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha, conseguido tirar alguma dúvida de vocês, conseguido resolver, algum problema de vocês, esse vídeo, foi mais um troubleshooting, né, um, um vídeo, pra resolver problemas, ou mostrar, né, que tá tal coisa específica, da configuração, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis para download, em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis, no library, até a próxima galerinha.